Boa tarde, Juliano. É o que você falou, o Palmeiras não criou tanto para um placar de 3x0, mas nós sabíamos que o Palmeiras era um time com principalmente essa formação, trabalhamos bastante que eles iriam utilizar a transição, a bola rápida para os velocistas. O jogo começou igual, você pega um time de qualidade que tem a posse da bola também, então os dois times tentando jogar com um pouco de dificuldade. E aí nós acabamos tomando um gol numa situação que nós trabalhamos ontem muito, essa transição da bola parada que nós tínhamos visto em vários jogos do Palmeiras. Conseguimos, se perdemos um pouco após o gol, uns 5, 10 minutos, conseguimos equilibrar o jogo, terminou o primeiro tempo em cima, tivemos 3 ou 4 chances, bola na trave. Vamos para o intervalo, tranquilizamos, falamos algumas situações que poderiam ter acontecido numa situação que o Palmeiras em alguns momentos subia a linha com 6 jogadores e voltamos para o segundo tempo para ver a reação da equipe, para depois fazerem as trocas e acabamos novamente a bola no nosso pé, acabamos errando e aí tomamos o segundo gol e consequentemente tivemos que abrir mais a equipe para tentar diminuir o placar, quem sabe o empate e posteriormente veio o terceiro gol. Mas mesmo assim tivemos os chances, os números mostraram, mas sabemos que nesse nível de campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, você errar contra uma equipe de qualidade você paga caro. Então, foi isso que conversamos com eles e a gente tem que diminuir o erro zero, porque na quarta-feira esse erro não pode acontecer, porque é um jogo eliminatório. Gustavo? Boa noite, Gustavo Ramos da Rádio Band News FM. Gostaria de saber da opção pelo Baralhas na partida de hoje, não do Vargas ou do Oliveira que já vinham atuando na posição? O Oliveira eu já falei anteriormente, o Oliveira é um zagueiro que de primeiro volante ele tem um pouco mais de dificuldade, haja visto o jogo que ele fez com o São Paulo, com o segundo volante, é um jogador que tem muita qualidade, então para um jogo que você tem o Marlos, nós achamos melhor não colocar ele como primeiro. O Baralhas é um jogador que é acostumado a jogar o Campeonato Paulista, é acostumado a jogar contra equipes grandes de São Paulo, é um primeiro volante de mais marcação, vinha fazendo um bom jogo dentro da sua função, de encurtar, de liberar o Marlon para jogar mais, de liberar o Marlon em muitos momentos para fazer essa pressão. Então, essa foi a opção. O Vargas, como eu disse, até falei para ele no jogo contra o Atlético, ele fez muito bem essa função de volante, mas nós não precisávamos agredir tanto, porque nós tínhamos um jogador a mais, a menos, então a gente jogou um pouco mais posicionado, e hoje que nós tínhamos que em alguns momentos subir a linha, posicionar, se eu coloco o Vargas, eu teria que perder a principal característica do Marlon. Então foi essa a situação de escolher o Baralhas para iniciar a partida. Eduardo, boa noite. Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Eduardo, eu queria te perguntar sobre uma característica do Atlético, que é essa saída de bola com o Jean. A gente sabe que é uma característica do Atlético, é importante na construção das jogadas, você já destacou isso, o Mancini já havia destacado também o quanto é importante para a construção das jogadas do Atlético, essa saída de bola com o Jean. Mas você acredita que em algumas jogadas, em alguns lances, esses erros, como de hoje, poderiam ser evitados? Natália, é o que eu falei para eles ali no final do jogo, quando a gente conseguiu construir de trás e fazer até gol, sair no bola do Jean, vídeo, alguns gols contra o Fluminense, Copa do Brasil, próprio Flamengo e outros. Então, ele tem essa característica, os dois zagueiros têm a característica de construção. Claro que a gente sabe que em determinados momentos é melhor você não correr o risco, você fazer uma bola longa. No jogo, principalmente do Santos, que nós sabíamos da característica do Santos, nós utilizamos mais a bola longa e até ouvimos algumas situações que perderam um pouco da característica, que é essa construção do goleiro. Então, tem jogos e jogos. Então, é minimizar, a gente sabe que os adversários também estudam. Então, na situação, às vezes que você está apertado, é melhor você fazer uma bola longa. Mas, em muitos momentos, nós construímos bem de trás, nós não podemos também perder essa característica. Mas, enquanto uma equipe como o Palmeiras, a gente sabe que um erro pode custar, como foi hoje. Mas, vamos continuar trabalhando nessa situação. O Jean tem essa característica muito boa. E é só minimizar um pouco em alguma situação de pressão, para que a gente possa não errar novamente, como foi hoje. Eduardo, boa noite. Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Bom estar falando com você mais uma vez. O Atlético, hoje, a gente viu um time, pelo menos em relação aos outros jogos, até contra o próprio Atlético Paranaense, um time com uma saída um pouco mais lenta, com menos intensidade. Queria que você falasse a respeito dessa situação, porque o Atlético já estava até chamando atenção, a nível nacional, com uma certa característica, que era essa saída rápida, essa intensidade, durante o tempo todo. Hoje, a gente não viu isso. Foi uma estratégia, ou apenas não aconteceu dentro de campo, Eduardo? Não, as duas coisas, né? Claro que não aconteceu. Tem jogo que você não consegue, se você começar a acelerar muito o jogo. O Palmeiras vinha numa situação de ter dois meias, para ganhar a segunda bola, se você errar, e usar a velocidade dos dois externos, né? Tanto o Rony, como o Wesley. A gente trabalhou essa posse de bola, a gente trabalhou situações, porque se você também começa a rifar muito a bola, e perder a segunda bola, você acaba tendo a transição. Mas poderíamos sim, claro, ser mais incisivo, ser mais rápido, mas até o primeiro gol, o jogo estava muito equilibrado, a gente não tinha tanto essa velocidade, mas o Palmeiras também não conseguia construir, e a gente sabe que nós estávamos enfrentando, apesar do Palmeiras vir num momento, principalmente no Brasileiro, de dificuldade, um time que tinha muita qualidade. E aí acabamos tomando o gol, aí aceleramos o jogo, passamos 5, 10 minutos, depois nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, aceleramos o jogo, fizemos as jogadas pelos lados, conseguimos criar situações, voltamos para o segundo tempo, um pouco mais agressivo também, é o que nós passamos para ele, que o jogo era pelas laterais, porque os externos dele recomponham muito pouco, então a gente poderia fazer esse 2 para 1 do lado do campo, e infelizmente veio o segundo gol, que aí você pega uma equipe de qualidade, que abaixa as linhas, e vai ter a saída rápida, e vai ter a qualidade de retenção de bola, e aí você tem que fazer as substituições, procurando mexer na equipe, para ficar um pouco mais ofensivo, e aí a gente teve dificuldade, mas mesmo assim, conseguimos finalizar, tivemos 5 finalizações de gol, mais que até o Palmeiras, mas infelizmente o futebol é o resultado, e a gente tem que entender que no Campeonato Brasileiro, o erro tem que ser zero, principalmente quanto essas equipes têm muita qualidade. Boa noite, Eduardo. Agora, como recuperar essa equipe, você vai ter dois dias, você tem a banhã, você tem terça-feira, na quarta você já entra em campo contra o Inter, que pelo menos até o momento é o líder da Série A. como preparar essa equipe para um jogo que você, como você está com a Guarinha, já é mata-mata, né? É, primeiro é recuperar os atletas, foi o que eu falei para ele, cada um, aqui são todos profissionais, cada um sabe os erros que tem, eu sei os meus erros, e nós vamos trabalhar, trabalhar, recuperar bem, ver a melhor equipe para enfrentar o Inter, nós temos algumas peças que não podem participar da partida, e eu estou no futebol há muito tempo, e uma derrota, ela dói, e uma derrota como essa dói mais, então nós temos que tirar lições, porque na quarta-feira nós não podemos cometer os erros, e principalmente o placar dilatado que foi hoje, uma partida eliminatória, ela praticamente te elimina. Então é recuperar, e na terça-feira passar as situações do Inter, é um jogo diferente, porque é um jogo de Copa do Brasil, um jogo eliminatório, então o próprio adversário ele tem uma maneira diferente de jogar nesses jogos eliminatórios, e é escolher bem os atletas que podem entrar no lugar desses que não podem participar da partida, para a gente fazer um grande jogo, e quem sabe fazer uma vitória para ir para Porto Alegre com uma vantagem. São Paulo de Medeiros. Boa noite Eduardo, eu queria saber de você um pouco sobre essa campanha do Atlético como mandante, é claro que é um campeonato diferente, por não ter público e tudo mais, só que o Dragão tem pecado um pouco nesses jogos em casa. Principalmente eu acho, hoje o Palmeiras, claro que dentro do campeonato ele estava na mesma pontuação nossa, mas a gente sabe do investimento que tem o Palmeiras, e entre aspas, o Palmeiras disputaria outro campeonato, é claro que a gente não queria o resultado, mas eu acho que os jogos em casa a gente tem que ter um pouco mais de competitividade em alguns momentos contra as equipes que brigam contra a gente, então hoje a gente teve um resultado negativo, poderíamos subir até para sétimo, mas o campeonato é assim, nós sabemos a dificuldade, temos que preparar agora bem para o jogo do Inter, e no Brasileiro, sábado contra o Curitiba, buscar os pontos, recuperar a autoestima, fazer uma análise de onde nós erramos, porque tem muito campeonato pela frente, nós precisamos levantar a cabeça, trabalhar, corrigir, mesmo que andando por causa do tempo de recuperação, e levantar a poeira e fazer um grande jogo contra o Inter. Igor, para fechar a coletiva. Igor. Igor, dole uma. E aí, o Igor vai fechar ou não vai? Vamos fechar a coletiva, Igor. Esses falques, tanto pelos jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil, tanto pelos jogadores que pertencem à equipe colorada. Cortou um pouco, sobre os desfalques, você falou, né? Eu acho que os desfalques são oportunidade. Oportunidade para quem for entrar, fazer o melhor. Tivemos até... Você tem a oportunidade para esse jogo. Sim, sim, entendi. Então, oportunidade para quem entra, quem está entrando, quem está dentro do grupo do Atlético. eu não sou muito de ficar lamentando, a gente não pode lamentar, pelo contrário, nós temos que dar confiança para os atletas que vão entrar, pensar bem na estratégia que vai ser para o jogo do Inter e quem entrar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, como foi até agora, os jogadores que têm entrado têm demonstrado muita entrega, muito comprometimento e eu tenho certeza que na quarta-feira quem foi escolhido vai fazer o melhor para a gente conseguir fazer uma grande partida. Música 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 Música